Tu é Bezid? Que Luz é esse? É modinha que fala né? TÃO VAI! GW Corbin Topcack Kukit Coma Tudo pelo Luz Fenomenal Ubirabirou Se liga no Luz Isso é somente minha opinião Flopou Deleta Mataram Entenda Ok, papo reto Não conhece minha força Pelo menos ainda Entenda uma coisa muito simples Calma Pensa nela Lelen Manor Agora Vou ficar Flintstone Tu que tá querendo deixar os caras Flintstone Vai ter Volta Você sabe dos seus crimes Vocês estão com sangue inocente na mão de vocês Eu tenho scan Eu tenho scan Bala Bullet Tu tem inveja? Hop on Hop off Para de fugir seu sujo Para de me focar seu cínico A morte A morte de lua é a morte Fraco que fala, né? Vai tomar no cu? Marcos Braz Vocês são fracos Tão jogando no Switch? Cara, queria ser oposo na moral Foca no TH Mata o Pepe de Proxy Hora do Luz Hora do Luz Olha nos meus olhos Me fala que você não é impostor O Brawlhalla não é para iniciantes Vaza frango Você não tem ética Isso é bomba, hein? Esse bira, meu, acho que é burro Acho não Tenho certeza Fala em inglês que eu comerci antes Fica Mac Mac Tranquilinho aí, filho Cala a boca, porra Aí, John Wesley, que achei que tá foda mesmo E ativa o modo putão das arabias, né? Falando em Luz Quem desligou essa luz? John, você confia em mim É o Carlinhos Milsauro Eu não lembro porque tava escuro Foi o crime perfeito Não troco meu jejum por nada Banho gelado Calistenia vendo Peaky Blinders Eram as malucas que os crias gostam Eram as malucas que todo mundo Zorando pecado Bom dia a fila A CIDADE NO BRASIL